Ô Amanda, sua filha da pu, você me ocultou dos seus vídeos do Instagram pra eu não ver, mas eu vi pelo vídeo do seu irmão. Você me paga, sua filha da pu, você não ia beber. Olha mãe, não vou mais beber. Olha Amanda, eu estou te cozinhando no banho maria, você me paga. E esse caralho que você tá aí na mão abanando os outros? Nunca vi um bêbado abanar outro. Toma vergonha lá. E aí, DJ Rau, você tá furo risco, hein cachorro? Você me paga, sua filha da pu. Ô Amanda. Olha mãe, não vou mais beber. Gente, calma, calma, calma. Esse é o DJ Rau, tá? É o menino danosa. Que momento, Deus me livre. Socorro. Sua filha da pu, sua filha da pu, você me ocultou dos seus vídeos do Instagram pra eu não ver, mas eu vi pelo vídeo do seu irmão. Você me paga, sua filha da pu, você me paga, sua filha da pu, você não ia beber. Olha mãe, não vou mais beber. Gente, calma, 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 calma. Esse é o DJ Rau, tá? É o menino danosa. Que momento, que momento, Deus me livre. Socorro. ACHO. 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 Obrigada.